Pedreiras segue firme no combate ao mosquito da dengue. Na última terça-feira, equipes compostas pela Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica, Controle de Endemias e demais colaboradores percorreram ruas em uma ação denominada Procura-se o Aedes aegypti. A mobilização acontecerá nos quatro cantos da cidade e tem como intuito combater a proliferação do mosquito. Nós temos um projeto da Vigilância em Saúde que foi colocado em prática hoje. Deu início hoje. Nós colocamos, apresentamos para a nossa prefeita e ela de imediato aceitou e acatou com todas as reivindicações, com todas as solicitações realmente, para que possamos fazer acontecer e destruir esse mosquito. Nós também tivemos a oportunidade de receber os kits que foram os EPIs que a nossa prefeita entregou para as agentes de endemias. E, claro, é de extrema importância que eles utilizem os EPIs, que eles possam realmente entrar nas famílias, nas casas, para fazer o trabalho deles. Então, isso é só o início do nosso trabalho, que já vem sendo feito. E, para coroar, nós tivemos hoje esse momento, o início desse projeto. Hoje foi um dia muito importante para o nosso município, onde foi dado início a ação, um projeto que a gente, nós, a gente combate às endemias, desenvolvemos, apresentamos ele para a gestão e ela de imediato abraçou. E hoje deu início a esse projeto. A gente fez uma ação a fim de conscientizar mesmo a comunidade, qual o papel dela na sociedade, qual o papel dela a respeito do mosquito da dengue, do que ele pode fazer. Em primeiro lugar, é nos receber de extrema importância. Apesar de já estarmos há alguns anos trabalhando, mas a gente ainda encontra resistência em alguns imóveis de nos receber. E a gente pede que a população receba o agente de combate às endemias, e siga as orientações que é passada, que é sempre manter os seus depósitos limpos e tampados, tirar um minuto do seu tempo para dar uma olhadinha no seu quintal, para ver se não tem nada acumulando água, para evitar assim a proliferação do mosquito da dengue. E aí E aí